Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas? A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Pare! Vamos avisar o Sr. Osborne agora! Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso.